Música Entre cartas e copos, fatos e fotos, lacros e rótulos Eu me criei, minha mochila tá cheia de mentiras e drogas que eu nunca usei Quem foi que me deu essa carga? Até hoje isso eu não sei Very hard no jogo da vida, very easy, eu recusei Pessoas que sugam, aquelas que te julgam, querem derrubar o seu play Tô me mantendo longe de falsa verdade, de gente que eu nunca amei Disseram que eu não seria nada na vida, com isso eu nunca concordei Hoje eu vivo avançado, conquistando aos poucos tudo aquilo que um dia eu clamei Quando criança, criticas e surras, na adolescência as escolhas burras A maldade vem, no ouvido sussurra, se não tem coragem a gente empurra Só quem viveu sabe o que se sente, o caminho é outro, já tô ciente Me libertando dessas correntes, mudei meus planos, então nem tente Olha pro passado sem planos futuro, liberdade começa na sua mente Ao invés de pensar no último jogo, se prepara pro próximo à frente Se faça presente no momento ausente, vivencio agora o que passou, passou Sobrevivente de um campo minado, só mais um soldado que o rap salvou Eles não querem sua sangue, querem sugar sua alma Dia e noite criticam seus corre, grito depois pedem calma Calca o meu caralho, minhas cartas embaralho e coloca essa porra na mesa Fiz minha caminhada sem pegar atalho, isso eu falo com firmeza Pequeno bolado, crescia sem mãe e sempre é presente Da onde cê vem? Tu pensa que é quem? Pra julgar o corre da gente Me lembro da rua e da fome, caro nem sei o seu nome Vagava pela madrugada, fugindo de enquadro dos homens Eu dormi em bancos de praça sem nada de graça Louco, tá e mal fácil, a mente não disfarça nem pensa em citar o meu nome Bebo whisky, também bebo cerveja e de quebra brindo com seu sangue Se tirar os meus passos de amanhã tu não passa Acabou com a tua raça, vai ter corpo jogado no mangue Porque ó, é olho por olho, dente por dente Quem é você passa pra querer embaçar Se tá maluco, sai do caminho, se ficar parado vou te atropelar Segue teu rumo, nós tamo à frente, só mais cadastro pra não tropeçar Tô chegando, o monte tá quente Houve um imprevisto, mas deixa pra lá Que eu me sugaro igual vampiro, me chamo de Blade Isso é vida real e não sou game arcade Se essa ideia errada ou louco, eu já tô cheife Se esse bagulho não me atinge, eu tô sem fi Falou da vida alheia, do tiro pro alto Detarão de vídeo, tu recebo os cacos Fatos chatos, tudo se repetindo Seis horas na igreja, agora eu toco o sino Tô se perdendo com a clara, pra cá de neve sente o pino No da copa toco o ino, outros jogos sendo fino Olho pro lado, ela sorrindo, minha conta manda em vina E você, perdendo seu tempo, faz teu corre, aproveite o momento No foco o cem porcento, no momento atento Pus pelo, eu lamento, acelero e não paro Porque... É olho por olho, dente por dente Quem é você passa pra querer embaçar? Cê tá maluco, sai do caminho Se ficar parado, vou te atropelar Segue teu rumo, nós toma a frente Só borcadaço pra não tropeçar Tô chegando, pode tá quente Houve um imprevisto, mas deixa pra lá É olho por olho, dente por dente Quem é você passa pra querer embaçar? Cê tá maluco, sai do caminho Se ficar parado, vou te atropelar Segue teu rumo, nós toma a frente Só borcadaço pra não tropeçar Tô chegando, pode tá quente Houve um imprevisto, mas deixa pra lá Tô chegando